Perfeito para o seu café da manhã, quando faço não sobra nada. Aqui vou começar ralando uma batata. Após ralada vou passar para um recipiente. Vou cortar em tiras 150 gramas de presunto. Vamos juntar com a batata. E em seguida misturar muito bem. Em seguida vou adicionar um ovo. 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou temperar com um pouco de pimenta do reino. E sal. E é só voltar a misturar. Vamos reservar ao lado. Aqui irei separar 3 gemas das claras. Em uma frigideira vou untar com um pouco de manteiga. E em seguida acrescentar nossa batata com presunto. E em seguida é só abrir um buraco em cada massa. Em cada buraco vamos adicionar uma gema. Vamos tampar e deixar cozinhando por 5 minutos. Após esse tempo vamos destampar. Virar. Tampar novamente e deixar cozinhando por mais 5 minutos. E pessoal já está pronta a nossa receitinha. Sinceramente fica incrível. Não tem como resistir. Façam na cara de vocês. Que eu tenho certeza que todos vão amar. Uma delícia para o seu café da manhã. E pessoal. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu. Valeu. E valeu. E valeu.